O indivíduo foi preso após realizar um assalto e, nessa ação, ele ainda tentou esconder o veículo em um shopping no bairro de Tirol, na zona leste aqui de Natal. Segundo informações repassadas, o meliante realizou um assalto, pegou os celulares pertences da vítima e, em seguida, fugiu com o veículo, com destino ignorado. A polícia militar foi acionada e começou a realizar buscas, diligências, atrás de tentar encontrar o meliante e também os pertences da vítima. Em um determinado momento, foi informado para os guerreiros que o carro tinha rastreador e o sinal estava informando que o carro estava em um estacionamento de um shopping. Os policiais militares da Força Tática do 5º Batalhão se deslocaram até a região informada e, nas proximidades da Avenida Nevaldo Rocha com a Prudente de Moraes, o indivíduo, com as mesmas características repassadas no assalto, foi visualizado, foi realizada a abordagem nesse meliante e, com ele, foi encontrado uma arma de fogo de fabricação caseira calibre .38 com duas munições. Também foram encontrados celulares de posse desse indivíduo e a chave do carro. Foi perguntado, apesar dos policiais já saberem onde estava, foi perguntado a ele aonde estava o carro do cidadão de bem. Rapidamente, ele disse que tinha colocado o veículo dentro de um estacionamento de um shopping para fazer com que os policiais parassem de procurar. Depois, ele voltava para buscar o carro. Lá, no estacionamento, foi encontrado o veículo. Toda essa ocorrência, carro, vítima, celulares, a chave do veículo e o indivíduo, foi encaminhado aqui para a central de flagrantes para os procedimentos cabíveis. Agora, o elemento vai ficar à disposição da justiça. Todo o material que foi roubado pelo indivíduo foi entregue ao cidadão de bem e devolvido a ele juntamente com o veículo.